salve salve meus amigos tudo bem com vocês eu sou o Neto Pucciarelli seja muito bem-vindo ao nosso canal hoje a borda da nossa motocona estamos em Urubici Santa Catarina vamos visitar o parque da Cascata do Avencal é galera Cascata do Avencal fica aí pouco mais de cinco quilômetros do centro de Urubici e essa Cascata do Avencal é um passeio assim que é imperdível galera fica com a gente aí que nós vamos estar mostrando tudo para vocês estamos passando os dias aqui e vamos mostrando toda toda essa todo esse passeio toda essa trajetória para vocês aí e as belezas local cada ponto turístico aqui um mais lindo que o outro vou pegar um pouquinho de estrada de chão aqui mas é coisa pequena coisa de um quilômetro e meio parece que eu vi na placa ali beleza galera cola com a gente aí que tem coisa bonita vindo por aí cada 20 reais o o ticket de entrada por pessoa você tem acesso a todo o parque aqui e aí e aí e aí e aí Tchau Então pessoal, vou mostrar para vocês agora um destaque aqui do parque Que é esse mirante com piso de vidro É galera, mirante com piso de vidro que avança por cima da cascata É um destaque, é um destaque aqui do lado de cá do parque Esse mirante com piso que avança em uns 5 a 7 metros por cima do penhasco E para quem tem medo de altura galera, o penhasco é causar medo nos mais amedrontados Se liga só galera, o duro dessa parada Olha só Cachoeira vem par 100 metros por queda 100 a 110 metros por queda É de causar medo, não é? Quando estivemos aqui em 2019 O parque, eram dois parques diferentes O lado de lá que é do Avencal E o lado de cá, Cachoeira do Avencal Aí você tinha que pagar para poder visitar cada lado independente Agora parece que eles unificaram E você tem acesso aos dois lados da cachoeira A galera descendo na tirolesa ali, ó Se liga Essa tirolesa é alucinante Passa por cima da cachoeira aqui, ó Passa por cima Tem coragem? Tem coragem de descer? Ó o fundo que temos a réplica da pedra furada, ó Agora eles se juntaram Uniram, é um só Com o mesmo bilhete você tem acesso A quedas do Avencal Cachoeiras do Avencal E ao parque Mundo Novo E ficou bem melhor, né? Ficou com 20 reais Você tem acesso a todo o parque Tem a tirolesa para você descer Paga separado Passeio a cavalo Tudo com ingresso separado E vale muito a pena conhecer, galera Top demais Quem estiver aí em Urubici Pode fazer a visita aqui Que não vai se arrepender A cachoeira é linda Agora vamos lá conhecer a cachoeira do Parque Mundo Novo Que eu ainda não conheço Vem com a gente Pessoal, a outra parte do parque É a cascata Mundo Novo Bora lá conhecer com a gente Dentro aí desse pacote de 20 reais que a gente paga para entrar Tem acesso aí ao Parque Mundo Novo Que é Uma outra cascata que tem aqui Junto com a Enquedas do Avencal Bora lá conhecer, galera É isso aí, galera Saímos aí da cascata do Avencal Viemos aqui ao parque Da cascata Mundo Novo Deixamos a motoca ali no estacionamento Pegamos uma trilha Pequenininha aqui Mas muito bonita Passamos Passando por essas Belas árvores aqui Acabamos de almoçar Bom que já Faz a digestão aí, né? Ou não, né? Né, Daniel? Verdade Mas muito bonito aqui Natureza Uma cascata linda Um somzinho no fundo Bora, quase que dá uma vídeo Cacetada aqui também Mas tá bom Bora ali ver A cascata Do Parque Mundo Novo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse foi nosso passeio aí no Parque Cachoeiras do Avencal Quedas do Avencal e Parque Mundo Novo, da Cachoeira Mundo Novo Espero que vocês tenham gostado Já vai deixando seu joinha aí pra fortalecer o canal E você que não é inscrito, ajude! Inscreva-se no nosso canal Estaremos sempre trazendo novidades aqui pra você Dos nossos passeios, dos nossos rolés de moto Tem muita coisa bacana aí pra você assistir Valeu? Tamo junto Fique com Deus e até o próximo vídeo, galera! Tchau! 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 Tchau!